Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante Que é a diferença de usar bons e maus cabos na hora de fazer um show ao vivo E lembrando que as informações que eu vou passar aqui nesse vídeo Foram concebidas pela Classic Blue Cables Que é uma marca nacional de cabos Eles fazem os cabos com uma qualidade absurda a nível internacional E claro, como eles são parceiros aqui do canal Vocês também ganham nessa parada Se você tá afim de comprar cabos ou quiser trocar seus cabos aí do seu home studio Ou do seu instrumento e tal Vai ter o link da Classic Blue aqui na descrição Na hora de você fazer o pagamento Você vai ter 10% de desconto É só você usar o cupom que tá aqui embaixo Vai lá na hora de fazer o pagamento Você vai lá, coloca o meu cupom Ele tira 10% do valor total E você fica feliz Eu fico feliz, eu não fico tão feliz Bom, vamos lá Primeira coisa que você tem que saber É que o seu cabo deve ter uma blindagem muito boa Por quê? Quando você tá num show ao vivo Você tem muitos cabos passando Então você tem cabo da guitarra, cabo do baixo Cabo do microfone, cabo dos microfones da bateria Tem os cabos que passam Tem os cabos que passam do amplificador pra caixa de som Tem um monte de cabo E nesses cabos estão passando corrente elétrica Tá passando tudo Então se o seu cabo não tiver uma blindagem boa Ou não tiver um cobre de qualidade Você corre o risco de ter interferência de outros instrumentos no seu cabo Porque assim, as potências, os amplificadores que tem no show Eles funcionam muito com magnetismo Então esse magnetismo, corrente elétrica e tudo mais Podem causar interferência Pode causar ruído Pode causar um monte de coisa Que se o seu cabo não for bom Esse ruído, essa interferência Vai acabar interferindo no seu som É muito bom também que o seu cabo tem uma estrutura externa De muita resistência Porque né, quando você tá num show É muito provável que as pessoas Obviamente as pessoas vão pisar Você vai estar tocando lá O vocalista vai pisar no seu cabo Ou vai pisar no seu plug Ou vai, sei lá Vai passar, vai colocar um amplificador Que tá de um lado ali Pra colocar daquele lado ali Então eles vão passar o amplificador Então é bem provável que o seu cabo Esteja no meio do caminho E passe alguma coisa Ou alguma coisa que corte Ou alguma coisa mais afiada Que vai acabar zoando ou cortando o seu cabo Então é muito importante que o seu cabo tenha Uma capa externa muito resistente Esse da Classic Blue, por exemplo Eles tem uma malha de PVC E em cima dessa malha de PVC Não sei se vocês estão vendo aqui Dá até pra ouvir o barulhinho Eles tem uma malha náutica Que eles chamam aqui A malha náutica Que é muito resistente Dá pra você passar a faca aqui Vamos colocar um vídeo aí Do próprio YouTube da Classic Blue Que eles fazem vários experimentos lá Testando o quão bom são os cabos Então sobre os plugs Eu vou falar daqui a pouco sobre os plugs Eles fazem vários testes Provando que os plugs deles São os melhores do mundo A resistência dos cabos também Eles fazem vários testes lá Então eles batem com martelo Eles tem os laboratórios deles lá Eles fazem tudo quanto é tipo de teste Com faca, com martelo Com um monte de coisa pra provar Eles colocam os cabos deles à prova Pra mostrar que realmente o bagulho Que o bagulho não vai abrir o bico Na hora do seu show, tá ligado? Igual eu falei pra vocês aí Dos plugs deles Eles tem os melhores plugs do mercado E isso é uma das paradas Que pode zoar o seu show Se o seu cabo tá lá plugado no amplificador E chega lá o baixista Todo lá assim e tal E acaba chutando o seu cabo O seu plug vai fazer Assim, ele vai sair Então os cabos bons, né? O Classic Blue, por exemplo Eles tem uma segurança Que não só o plug nunca vai quebrar Porque eles tem uma Uma Um material aqui dentro Que não deixa quebrar nem fudendo E também ele evita De ficar desplugando toda hora Então não é aqueles cabos Que você só de olhar Ele já tá Ele já sai assim, tá ligado? E que nem eu falei Vou colocar um trecho aqui Do canal dos caras Que tá bem legal Se você quiser saber mais sobre cabos Saber como é que é feito As paradas e tal O link dos caras Tá aqui embaixo Só assistir lá Tá bem legal Os vídeos que eles estão fazendo Eles fazem vários testes de resistência Tanto do plug quanto do cabo Mas agora eu tô mostrando aí Umas imagens do plug em si Bom, outra coisa que também Tem muito em show É o problema de umidade, né? Nem todas as caras de show É, são Tem ar-condicionado É, é Sequinha Tudo mais Nem sempre tem um hold lá Pra passar um pano no chão Se derrubar água Alguma coisa assim Então o problema da umidade Principalmente, cara Teve uma banda Que veio gravar aqui no estúdio Que eles eram Eles eram, não Eles são de Recife E teve um show deles, cara Que eles me mostraram um vídeo Vou ver se eu lembro Se tem um vídeo aqui Mas se não Eu vou mostrar algum show De Recife E Recife, caso vocês não saibam É quente pra caralho É muito quente Então, imagina uma casa fechada Com um monte de gente Tocando metal Sem ar-condicionado Sem porra nenhuma Imagina Então o cara me falou Que chegou num nível De tipo, tinha tanto suor Nas paredes Em tudo que chegava A pingar suor Tipo, do teto Assim, tipo A galera ficava transpirando O... Essa umidade subia Era tipo chuva Tipo, os caras ficavam lá suando A umidade subia E depois ficava pingando Tipo, ficava chovendo Dentro da casa de show Tá ligado? Ou seja Onde eu quero chegar aqui Se o seu lugar for muito úmido O seu cabo Ele... Uma hora você vai tocar Num lugar bosta assim Uma hora você vai Se deparar com um show Meio merda Que vai tá quente pra caralho E você vai ter Que lidar com a umidade Então, tanto Só... Não só cabo, né? Bateria também Tem que ser antioxidante, né? Pra num... Numa dessas aí Acabar oxidando As peças da bateria As ferragens da bateria Tudo mais No caso dos cabos É muito importante Que a solda do cabo Seja isenta de oxigênio Porque o oxigênio Ele... Oxigênio Oxidação Então, o oxigênio Ele acaba oxidando Então, é muito importante Que os seus cabos Tenham uma solda antioxidante Né? Sem oxigênio Pra que você consiga fazer Esses shows aí Mais... Mais... Mais úmidos E você termina o show Ou não precisando trocar de cabo Não precisando comprar outro cabo Enfim Outra coisa importante Que é legal ter nos cabos É que assim Quando você pluga O seu cabo Lá no amplificador de guitarra Ou de baixo Enfim Tem muita movimentação no show Então, o cabo Quando você pluga O cabo não vai ficar assim só Quando você tá no show lá Você se movimenta Então, o cabo vai ficar Sempre assim, tá ligado? Então, às vezes vai dar uns puxão Ele vai dar uns bagulho assim e tal Então, é importante Por exemplo A Classic Blue Ela tem uma... Como é que chama? Ela tem a solda aqui, né? Que une o cabo com o plug E além dessa solda Que é... Tem que ser muito boa e tal Enfim Eles tem um reforço aqui a mais Até pra vocês verem aqui Que ele é mais... Mais gordinho aqui Eles tem uma fita isolante líquida Que, né? É líquida E depois que ela endurece Ela vira uma rocha Então, mano Você pode fazer o que você quiser com ele Que ele não vai quebrar Ele não vai, tipo Acabar... Por essa movimentação, né? Tipo O plug tá aqui E você ficar se movimentando Que nem um retardado Uma hora vai acabar zoando Essa partezinha aqui Ou vai acabar zoando o plug Alguma coisa assim O plug não vai zoar nem fudendo Da Classic Blue Porque o plug em si É os melhores do mundo Isso aí já é comprovado Eles compram A única coisa que não é fabricada no Brasil Né? Da Classic Blue São os plugs que eles importam Que são os mesmos plugs da Mogami Que aí sim é a maior A melhor marca de cabos Que existe no mundo É uma marca japonesa E eles usam os mesmos plugs da Mogami Então O plug não vai quebrar nem fudendo Não é aqueles plugs que você Passa um tempo E você acaba tirando Essa partezinha, esse pininho aqui Tá ligado? Mas enfim O que eu queria falar É dessa solda aqui Desse reforçamento Entre o plug e o cabo Que com o tempo Pode acabar zoando Por causa dos seus shows Porque você fica se mexendo Que não é um retardado Bom, então é isso Eu acho que essas são As informações mais Mais importantes aí Pra você Na hora de você comprar um cabo E ficar esperto Se você for comprar um cabo Né? Pra estúdio Ou pra ao vivo E tal É bom você ficar esperto Com essas questões aí Então Se você gostou desse vídeo Cara Não deixa de se inscrever Eu já pedi isso no começo Mas não deixa de se inscrever no canal Ativa o sininho aí Pra as notificações Deixa um comentário bem legal aí pra mim E não deixa de conferir Os cabos da Classic Blue Sempre que você vê um cabo Que tem essa porrinha de madeira Aqui Esse negócio de madeira É meio que assinatura Da Classic Blue Então sempre que você vê um cabo Que é azul Né? Classic Blue azul E vê uma parada de madeira É um cabo da Classic Blue E provavelmente vai ser Um puta som Não vai ter problema de interferência Não vai ter problema de Do plug ficar saindo Não vai ter problema de De ruído Não vai ter problema nenhum Então é isso Confere lá os cabos dos caras São muito fodas Usa o meu cupom de desconto Porque isso ajuda muito o canal Me ajuda Ajuda você Que tá assistindo o meu canal Então Se você me ajudar Eu consigo ajudar Você a continuar Fazendo os bagulhos Fazendo os vídeos Pra você Então se você me ajuda Me ajuda que eu te ajudo É basicamente isso Então é isso Um forte abraço pra você Que assiste o vídeo até aqui Um forte abraço Pra Classic Blue Pro Bruno da Classic Blue Que passou essas informações Pra mim Que é meu contato lá dentro E também a carinha bonita Que vocês vão ver lá No Youtube da Classic Blue Então é isso Um forte abraço pra você